31 dias com Santo Agostinho, um minuto com as confissões, verdade das escrituras. Por isso lancei-me avidamente sobre as veneráveis escrituras, inspiradas por teu Espírito, sobretudo as do apóstolo Paulo, e se desveneceram todas aquelas dificuldades, nas quais julguei descobrir contradições entre ele e seu texto, em desacordo com os testemunhos da lei e dos profetas. Descobri a unidade daqueles castos oráculos e aprendi a me alegrar com tremor. Santo Agostinho condensa assim, já na leitura do Novo Testamento, palavras que vão moldar toda a sua vida como um grande pastor da igreja. A escritura como centro, como cerne, na autoridade da fé católica. E essa expressão, ela é muito interessante, porque eu termino com essa frase dele. Eu não creria no evangelho se isto não me levasse à autoridade da igreja católica. É uma de suas catequeses. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós.